Oi família tudo bem com vocês, estou bem graças a Deus, família eu vou cumprir uma promessa que eu fui com o inscrito aí devido vou filmar a praça do skate ali de noite, vlog noturno aí, andando aí pessoal, acompanha o videozão aqui atrás da padaria, aqui é um colégio, colégio do ATMI vamos terminar um colégio disto, aqui atrás do colégio disto, estamos indo na praça do skate ali não gosto muito de filmar de noite não família, por causa do muito assalto você vê que é esquisito, não tem movimento nenhum mas vamos cumprir o pé de nosso inscrito David aí vamos filmar ali um pouco, não sei se eu vou conseguir chegar até lá pra mim, até na praça lá, porque é muito esquisito mas vamos filmar um pouco da praça ali, acompanha o videozão aí família parece um esquisito aqui, tudo escuro, mas vamos filmar como prometido para o nosso inscrito família, aí a praça do skate à noite aí vamos ver se eu consigo chegar perto ali, a praça do skate aí família aqui é no colégio do ATMI, vou pegar um girão para vocês aqui ó olha que praça bonita todo mundo ali ó, brincando que lugar da hora não vou filmar muito família, porque aqui é esquisito de noite ó o pessoal ali ó bem esquisito, mas a visão coisa bonita olha o cara ali essa mostra mostrando e manja manja aí me laçou uma coisa comigo e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu vim com mais tempo aqui para filmar essa praça aqui trazer uns cartãozinhos para entregar para a rapaziada vou fazer um vlogzão pessoal na rua aí ó praça do skate é bem movimentador aí os skates vou fazer um vlogzão na rua na rua praça do skate aqui ó ainda praça do skate vou fazer um vlogzão na rua aí ó vou fazer uma movimentada aqui ó a decoração do natal já tá fazendo as pontas vários lugares vou fazer um vlogzão até ali no final da rua pra vocês ó pedido nosso escrito David aí agora vai ficar feliz né tá me cobrando filma lá a praça do escrito de noite eu vou vim com mais tempo amigo vou chamar alguém pra vim porque é a minha pessoa vir sozinho vou chamar alguém pra vim pra não gravar mais deu? é esquisito vocês virem que a rua é meio esquisita né então é ruim gravar de noite mas vamos chamar alguém pra vim mas eu vou me gravar trazer uns cartãozinhos pra entregar pro pessoal ali pra pra ajudar a nós vai ser legal vamos ver se eu consigo trazer essa semana aí ou essa próxima semana ó pistaria aqui ó comérciozinho e movimentado aqui ó não vou fazer um vídeo muito comprido pra vocês vai pessoal eu vi uma pausinha aí que ele tava tendo um som alto ali pra andadeiras autorais tudo movimentado essa rua aqui ó ela é só uma mão só é o pessoal que vem da raguebe vem de de vários lugares aqui já com pesco passa tudo por aqui rodoanel aí como é um monstro é muito bom no estado mas bem tranquilo pode ver que tem gente na rua aí conversando batendo um papo esse escadão família aqui ó vocês estão vendo sai lá na rua pra nós gravar outra praça lá pro David lá e ali é o final da rua pra subir pra Canaã pra ir pro Jardim da Conquista comecei ali ali ó comecei ali e tudo família vou encerrar o videozão aqui família muito obrigado pra quem assistiu deixa seu like curte comenta compartilha isso aí foi pedido do nosso amigo David e quem tiver sugestão pode pedir aí que a gente grava fica com Deus e até os próximos vídeos canal nordestino sonhador se inscreva já muitos conteúdos para maratonar de tudo um pouco nordestino sonhador a vida do nordestino em São Paulo mostrando o dia a dia e o seu trabalho de tudo um pouco nordestino sonhador nordestino nordestino i